MÚSICA MÚSICA Polícia autoritária Sulta e afucada Grande ignorância Querem segurança Injustiça Regressão É polícia Ou é ladrão Regressão Injustiça Regressão Injustiça Regressão 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 Profissional Decisar em toda a fase Desse o seu cidadão Não autoritário Sabe do operário Injustiça Trabalhista E o país capitalista Regressão Injustiça Regressão Injustiça Regressão 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O mundo está acabando E ninguém pode fazer nada Todos vão ser escravizados E não terão o direito de responder O mundo está acabando E ninguém pode fazer nada Todos vão ser escravizados E não terão o direito de responder E não terão o direito de responder O que será? Eu sinto tanto medo Quando escuta que nem me já tocar Eu quero nem saber o que eu estou fazendo Não respeito meu nome de pensar Se eu não machucar, não tenho descego Se eu não me julgar, não vou me perdoar Eu não me julgo nada e humilhação É o que enrola essa redução Isso é um abuso da autoridade fatada Ficou em bola com a farda Faço mal, não vou ler nada Fatada Isso é um abuso da autoridade fatada Ficou em bola com a farda Faço mal, não vou ler nada É um abuso da autoridade fatada Ficou em bola com a farda Faço mal, não vou ler nada Juventude sem razão 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 Varação, pensamento, poder Trazando o seu cérebro Vossa vida de exigir Carro da moda O seu corpo é Com vitrine de exibição Pela, pare São suas razões Mostrar suas roupas É tudo encaração Fluminude sem razão Juventude sem razão Não tem nada na cabeça Só tem que te mostrar Não sabe o que é união Não sabe o que é revolução Juventude sem razão 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 Música Música A gente me deram a procura de um emprego Será que alguém pode me ajudar? Quero experiência, quero intolerância Mas como posso tecido me deixou trabalhar? Indiginação e o povo olhar na rua Foi só o que eu consegui encontrar Faz-se vazia, as vozes, sabe? Pelo que eu faço, serem humilhados Desenpregou! Pelo que eu faço, serem humilhados Desenpregou! Pelo que eu faço, serem humilhados Desenpregou! Pelo que eu faço, serem humilhados Calvazão da indignação! Pelo que eu faço, serem humilhados Pelo que eu faço, serem humilhados Desenicios! Pelo que eu faço, serem humilhados Pelo que eu faço, serem humilhados Comporado e com 34 mil filhos Música Essa é a realidade, a realidade nacional Essa é a realidade, a realidade nacional A realidade, a realidade nacional A realidade, a realidade nacional Somos apenas os nossos controladores A sociedade ignora a situação E não procura nenhuma solução 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 Essa é a realidade, a realidade nacional Essa é a realidade, a realidade nacional E não procura nenhuma solução Nada do que existe, essa porra vai sobrar E quando infundir a bomba nos rear Você não vai poder destruir e perpetrar O que é utilidade? Só medo de voltar Injustiça, injustiça, injustiça Injustiça, injustiça, injustiça Sua família não pode sustentar Porque é o seu padrão Só quer te ignorar É melhor ficar calado E a cabeça a matar Porque é que não é rua Ele vai te matar Injustiça, injustiça, injustiça Injustiça, injustiça, injustiça